E aí, aconteceu uma coisa super bizarra! Ei, deu fora daqui! Não tá vendo que tô ocupada? Tomara que tenha farinha suficiente! Agora não, maninha! Tô ocupada! Talvez amanhã! Ninguém jamais tem tempo pra mim! Pra que ter irmã, então? Ser pequena é uma chatice! Tá entediada, filha? A mamãe vai te contar uma historinha! Que monte de sangue! Tá na hora do meu programa favorito! Ei, eu tava vendo filme! Essa coisa é assustadora demais! Eu gosto de cores! Me dá isso! Eu falei pra soltar! Eu cheguei primeiro! Viu só o que você fez? Agora sim! Quer brigar, eh? Tô esperando! Hora da disputa entre irmãs! Irmã mais velha versus irmã caçula! Quem vencerá essa partida? Sou pequena, mas forte! Veremos! Espera! A mamãe vai nos ver! Ela tá vindo! Não vi você aí, mãe! Oh, vocês duas! De volta à luta! Você acha que é páreo pra mim? É o que vamos ver! Isso é o melhor que consegue fazer? Cuidado com o tornozelo! Ei! Isso aí! Você ouviu isso? O que aconteceu? A história ficou um pouco empolgante demais! Nossa! Achei que alguém tivesse caído! Elas se dão tão bem! Mas elas nunca brincam assim! Te peguei! Agora tem a sua altura! Meninas! Desculpa, mãe! Bem que desconfiei! Tomara que este bolo esteja bom! Os biscoitos parecem bons também! E o meu cabelo tá ótimo hoje! Hoje será um dia perfeito! E entrará para a história! Tem biscoitos aqui? Ela não vai se importar se eu comer um! Oi! Parece bom, hein? É pro meu namorado, garotinha! Não é permitido, crianças! Isso vai ser divertido! Até mais! Ele chegou! Trouxe isso pra você, meu bem! São quase tão lindas quanto você! Vou aceitar! Eles não vão comer por muito tempo! Você sabe o que fazer, amiguinha! E agora o golpe final! Então, que tarde linda, não é mesmo? Cara, que nojo! Tem que fazer isso parar! Faça o que for preciso, dona barata! As coisas vão pegar fogo por aqui! Uau! Isso sim é romântico! O que tem nesse chá? Desculpe! Se importa se eu comer um biscoito? Barata! Sinto como se ela estivesse rastejando em mim! Quê? Agora está em mim! Isso foi o melhor do que eu esperava! Essas pegadinhas dão uma fome na gente! Hum! Que manhã linda! Oh não! Não faça isso! Demorou! Eu poderia assistir esses vídeos o dia todo! Que raiz ela está fazendo ali? Ela pode esperar! Não aguento mais esperar! Estou linda, não? Ela é tão impaciente! Minha bexiga vai explodir! Será que ela não vê que estou relaxando aqui? Ok! É todo seu! Cara! Ela é muito abusada! Mas acho que agora é tarde demais! Por que não sou filha única? Cadê a nossa comida? Parece uma delícia! Finalmente! Vou comer tudinho! Credo! Você está parecendo um animal! Suas bebidas! É nossa! Que vergonha! O que foi? Estou com fome! E o prato principal! Credo! Já acabou, senhorita! Hora do evento principal! Vem para minha barriga! Ah! Não! Você já comeu algo tão suculento e bom assim? As pessoas estão olhando! Estou morta de vergonha! Sua sobremesa! Vou levar os pratos! Nunca mais voltarei aqui! Que foi? Adivinha! Não aguento mais! Se eu pudesse desver tudo isso! Ops! Só se vive uma vez! Ah é? Então é assim que se faz, é? Isso é divertido? É bonito? Essa mulher está me deixando com medo! Ah! Não posso levar a lugar algum! Xadrez? Nem pensar! Paitez! Exagerado? Isso pode dar certo! Brincadeirinha! Oh! Irmã! Esse ficou lindo! É esse mesmo! Vou arrasar na festa! Isso doeu! Veja só quanta roupa! Nossa! Tenho que experimentar! Ela tem bom gosto! Fico mesmo linda nessa coisa! Acho que preciso de mais brilho! Ulalá! Isso, querida! Eu sei que sou linda! Esse tom de vermelho é divino! Será que tem mais alguma coisa que preste aqui? Uhul! Estou parecendo uma modelo! Uhul! Isso aqui é divertido! Legal! Peraí! Minha bolsa! Minha bolsa! Quase esqueci! Ela voltou? Tudo bem! Não acredito que estava esquecendo! Hã? Ah! Isso é um demônio! Sua irmã caçula também é sapeca? Que coisas malucas ela já fez pra tornar sua vida um pouco mais interessante! Tomara que não haja baratas envolvidas! Inscreva-se no nosso canal no YouTube pra não perder nenhuma novidade! Tchau! 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 Tchau, tchau.